Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negra! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Galera, Gabigol, artilheiro do século do Mengão. Olha os números dele na tela aí, a gente já vai pôr o vídeo aqui pra vocês, tá? É o seguinte, ó, 2019, 43 gols, 2020, 27 gols, que ele se machucou bastante, né? 2021, começando agora a temporada nova, 3 gols em 3 jogos, ok? Total, 73 gols em 105 jogos, média de 0,69 por partida. Gabigol, grande Gabigol. É isso aí, vamos soltar aqui esse vídeo, só que antes, vou convidar você a seguir o nosso canal Marcos Alves Reage. Fiz um vídeo lá detonando Luiz Adriano do Palmeiras, pelo que ele fez, né, cara? Aí ele saiu com Covid, quebrou o protocolo e atropelou um ciclista e ele fez tudo errado. Então, fiz um vídeo detonando Luiz Adriano do Palmeiras, coloquei no nosso canal secundário, porque aqui é só Flamengo. Os outros assuntos de futebol eu coloco lá nos outros canais, tá bom? Se inscreva lá, link na descrição, Marcos Alves Reage, ok? Fiz esse vídeo aí, que é do canal Jogo Aberto, da Bandeirantes. O vídeo tá legal, hein? Vai lá que eu caprichei lá pra vocês. Muito bem, vamos aqui então pra este vídeo aqui do Gabigol. Artilheiro nato, né, Gabigol, né? É, o cara domina mesmo. Tem o cheiro da bola. Ele tem um perfume que a bola gosta. É mais ou menos isso daí. Beleza, galera? Deixa o like aqui, deixa o like. Se inscreva aqui no canal se você é novo aqui. Seja bem-vindo para não perder nada. Ative o sininho aí. Tamo junto e é nóis. Vamos aqui então para a matéria do Gabigol. Simbora. É um jogador que mostra que chega com tudo que é o Gabigol. Ele ontem bateu uma marca importante de... Passou, chegou a passar o Renato Abreu de artilheiro do século no Flamengo, né? Olha lá, são três gols em três jogos em 2021, né? Então está 100%. Porque ele pediu para jogar um com o time de reservas, né? 27 gols em 43 em 2020. 2019 foi a melhor temporada. Não que de 2020 tenha sido ruim, mas 59 em 43. A média dele é de 0,69. Nessas três temporadas, 21 ainda incompleta. São 73 gols em 105 jogos. Para vocês terem uma ideia, quais eram as médias até agora, quer dizer, onde ele se insere nesse rol, ele se iguala à média do Zico, que é de 0,69. 509 gols em 732 jogos. Então lá, Zico, né? Ele se iguala na média, né, gente? O resto a gente deixa quieto, porque é inigualável no coração do rubro negro o Zico. Dida com 0,74 de média, Henrique com 0,52, Perilo, Romário, Leônidas, né? Jarbas Leônidas, Bebeto Zizinho e Índio. Mas olha ali, olha onde... Olha a média, olha a média do Leônidas, hein? 1,03. Mais de um gol por jogo, Luiz. Realmente. Eram outros tempos, né? Mas é legal de mostrar esse dado, porque Leônidas é um dos grandes da história do futebol brasileiro. É incrível. E ele pede, quer dizer, o Gabigol ontem a gente viu ele, fora os gols, o gol que não foi assinalado, que foi anulado. O Gabigol chega nessa temporada tendo algumas questões ali extra-campo, mas já pedindo para ir jogar com os juniores, mostrando que se há dúvidas sobre dois atacantes ou um só, ele quer estar entre eles. Concorda, Nuri? É isso. Ele se escala dentro de campo. Para um jogador da capacidade de finalização que ele tem, ele é um finalizador de excelência no futebol brasileiro. Poucos fazem gol com a facilidade e a frequência que o Gabriel faz. Ele tem uma concorrência de peso, que é o Pedro. Eu ainda acho que não é impossível que eles joguem juntos, mas um cara que sabe que tem o Pedro ali no banco, ele tem que manter o rendimento dele muito alto, porque o Pedro é tão bom quanto o Gabriel. Em termos de finalização, em média de gols, características individuais diferentes, tudo bem. Mas o cara, quando vai contratar o Pedro e o Gabriel, ele contrata pensando nos gols que os caras vão fazer. E os dois fazem muitos, muitos gols. Acho que um acaba puxando o outro aí, o que mostra todo o poderio desse time do Flamengo. Ontem quem entrou no segundo tempo foi o Rodrigo Muniz. Então, se há alguma disputa ali, entre o Rodrigo Muniz e o Pedro. O Gabigol entrando com três gols em três jogos em 2021, já deixou de lado essa disputa com o Pedro. Vamos ouvir o que o Rogério Ceni falou sobre o Gabigol. Eu acho que ele alcança uma marca importante hoje, se não me engano, igual ao Renato Abreu, se não me engano. Eu acho que todo jogador aqui tem um número expressivo de gols, joga nessa função e joga no Flamengo. Ele tem condições de sempre estar sonhando com seleção brasileira. Claro que aí depende dos moldes de jogo do treinador da seleção. Ele não é um 9D referência dentro da área, mas é um cara que sai muito para jogar ao redor do pivô. Aqui, ao menos, ele joga dessa maneira. Eu acho que ele tem que sonhar sempre com seleção, na idade que ele tem e no potencial que ele tem. E eu tenho certeza também que o treinador da seleção acompanha o seu trabalho. O dia que precisar, tenho certeza, é um nome que é possível, assim como o Pedro, né? Teve ano passado, fazendo parte da lista da seleção brasileira. Eu acho que são dois jogadores, além do Muniz, que é um menino que vem crescendo também no trabalho com eles, com a gente, enfim, de maneira geral. O Roque, se você pudesse dar um conselho para o Vitinho. Eu estava escutando o Rogério Senna falar ali sobre o Gabigol. E a gente lembra que tem Rodrigo Muniz, tem Pedro, tem Michael. O Vitinho, o Rogério está tentando encontrar uma posição para ele. O Arão, ele foi resolver um problema da defesa colocando o Arão. Posso dizer que para o Vitinho, o Rogério talvez esteja tentando encontrar uma função para o Vitinho, já que tem tantos atacantes nesse time? É, e eu acho que são características também diferentes. Eu acho que o Vitinho consegue jogar mais pelo lado do que o Gabigol e o próprio Pedro, né? Mas isso é bom, tanto para o Vitinho e tanto para o Rogério. Ontem ele entrou na ala ali e voltando um pouco, não acho que esse, de certa forma, seja o que o Rogério vai jogar com o Flamengo, né? Com três zagueiros, mas é uma possibilidade durante o jogo, né? Caso aconteça alguma coisa, esteja atrás no placar. Mesmo ontem não estando, ele colocou o Vitinho ali. Eu acho que é uma boa opção para o Vitinho. Isso e para o Flamengo também. Quando você tem como o Arão, o próprio Vitinho, jogadores que jogam em mais posições, isso é bom. Para o jogador e para o time. Então, eu acho que o caso do Vitinho é um caso desse. Ele tem também que procurar outras posições, porque com certeza ele vai ter mais chances de jogar. No jogo posicional, importante é o jogador que se adequa à posição que o treinador quer, por onde ele quer passar a bola, né? Talvez o Vitinho entenda esse recado do Rogério Sim. E tem um detalhe, né, Gabriela? O Vitinho custou 10 milhões de euros e foi uma das primeiras dessas grandes contratações do Flamengo. E como ele não rendeu o que a torcida esperava, o que a torcida sonhava, o Vitinho acabou marcado, né? O Roque talvez possa me dizer sobre essa situação. É difícil quando você fica estigmatizado, quando a torcida pega no pé. É difícil reverter esse quadro. Detalhe. É, assim, acho que a gente não pode ser tão... levar isso para a torcida, né? Acho que o Flamengo fez uma boa contratação. Trouxe o Vitinho, formou um time que é bicampeão brasileiro e que é campeão da Libertadores. Então, esse é o objetivo de você ter um elenco grande e ter essa competitividade entre os jogadores. O Pedro e o Gabigol, o Diego, o Arão. Você tem que ter a Rascaeta, você tem que ter isso num clube como o Flamengo, porque você acaba motivando os jogadores a votar cada um pela sua posição. Claro que, de repente, a expectativa sobre o Vitinho, ela era maior, concordo. Mas eu acho que ele fez por onde? Tem outros grandes jogadores também no Flamengo. Então, essa competitividade vai existir. Mas, para o todo, acho que para o torcedor, tem que pensar no time. O Flamengo fez um grande time? Sim. Foi campeão? Foi. Vai brigar para ser campeão nos próximos anos? Vai. Graças a esse elenco grande e bom que o Flamengo tem. E bora, então, galera. Vamos lá. Tem torcedor que fala assim, por que o Flamengo não vende o Vitinho, então? Porque ninguém quer pagar 10 milhões de euros no Vitinho. Simples assim. O euro hoje é mais de 6 reais. Então, quem vai pagar mais de 60 milhões de reais pelo Vitinho? Ninguém, né, cara? Para o Flamengo vender o Vitinho hoje, teria que ser por 6 ou 7 milhões de euros, né? E o Flamengo, como pagou 10, pelo que a gente conhece dessa diretoria, eles não querem perder. Eles pagaram 10 milhões de euros, eles querem recuperar 10 milhões de euros. Daí não vende, porque ninguém quer. É muita grana pelo Vitinho, né? Só que isso eles não entendem. Na época atual, na época lá em 2017, o Vitinho custou 42 milhões de reais para o Flamengo. O euro custava 4,20. Então, assim, pelo correto, se fosse analisar, né? Ah, então recupera pelo menos o valor em real. Então teria que vender mais ou menos por 7 milhões de euros para recuperar os 42 milhões de reais. Uma conta básica e rápida que pode estar mais ou menos certa, tá bom? Mas é isso aí. Agora o Gabigol, cara. O Gabigol tem tudo para continuar sendo, né? Um dos maiores artilheiros do Flamengo. Porque o Flamengo tem muitos artilheiros, né? E o Gabigol chegou a 73 gols. Só que, cara, se ele ficar mais uma temporada aqui, tipo, este ano ele fica, né? 2021, ele vai passar de 100 gols, eu acredito. Será que ele passa? Talvez sim, talvez não. Mas eu acredito que ele chega na marca de 100 gols em 2021. 2021, o ano que vem, se ele permanecer, ele pode chegar a 130, 140. Então, assim, está muito longe ainda do top 10, né? Então, mas ele tem chance. Ele tem chance, sim. E você, galera, você aí, comente aqui o que você acha aí do nosso artilheiro Gabigol, né? E se ele não perdesse tantos gols, ele já teria mais de 100, né? Porque a gente sabe que ele faz muitos gols, mas como o Flamengo cria muitas chances, também ele perde muitos gols. Certo? E aquele gol lá impedido, que não estava impedido, né? Contra o Madureira, seriam 74 gols. Porém, a arbitragem também prejudica os artilheiros, né? Quando anula um gol legal. Certo? Então, valeu, galera. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Saudações, obro-negras. E até mais. Valeu. Salve, nação. Fui. Tchau, tchau, tchau.